Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina para vocês. Então nesse dia eu comecei tomando um banho, já lavando meu cabelo, levantei, fiz meu skincare. E eu precisava comprar umas coisas no mercado, então peguei minha bolsa, coloquei minha máscara, claro. E fui de carro mesmo, porque é perto, mas como tinha bastante coisa para trazer, preferi e chiquei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá no mercadinho eu comprei alface, alguns legumes que estavam faltando em casa, como tomate e também cebola, coisas assim. A CIDADE NO BRASIL Logo então eu resolvi partir pro almoço, depois que eu guardei tudo, eu resolvi fazer uma lasanha, então eu tava cortando cebola para o molho. E sim, eu gosto muito de cebola, gente. E assim, fui montando. Fiz uma lasanha com molho a suco e presunto e queijo. Música E sério, olha como ela ficou linda. Depois de um tempinho no forno, está prontinha. E sério, ficou maravilhosa, gente. Nossa, eu amo lasanha. Vocês também gostam? E aí eu fui no computador, então, depois de almoçar e fui resolver algumas coisinhas que eu precisava fazer por lá. E depois que eu terminei, eu fui lavar roupa, né? Como uma boa e bela dona de casa. Tinha bastante roupa pra lavar, então, coloquei uma máquina já pra bater. Música Então, fui olhar no meu planner e eu tinha que editar alguns vídeos. Então, foi isso que eu fui fazer. Peguei meu iPad. E partiu dar uma editada, né? Em alguns vídeos. Pra gente já ficar toda, toda organizada. Então, fui dar uma voltinha com a minha cachorrinha. Que ela estava doida pra passear. E quando eu voltei, eu fui secar meu cabelo com essa escova. Eu gosto muito de deixar meu cabelo secar natural e depois finalizar com ela. Então, voltei de novo pro meu iPad. Pra resolver mais algumas coisas. Aí eu tava escrevendo um roteiro do meu curso de maquiagem que vai lançar em breve. E depois que eu finalizei, foi a hora de juntar tudo, organizar tudo isso daí. Pra casa eu já ficar um pouquinho organizada, né? Depois que escureceu, fiquei com muita vontade de fazer uma pipoquinha. Então, eu adoro fazer essa pipoca sem óleo, sem nada. Fica muito gostosa. E super saudável, né? Aí sentamos no sofá, ficamos assistindo um pouquinho de Modern Family. Que era um dos últimos episódios. Então, chegou a hora de se ajeitar pra dormir, né? Então, fui retirar minha maquiagem. Eu amo essa manteiga da The Body Shop. Ela é muito boa. E se vocês quiserem ver um pouquinho da minha rotina, já tem vídeo aqui no canal, tá bom? Vou deixar aqui no card. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Até a próxima.